Fala, guerreiros. Falei isso na área, começando mais um vídeo novo aqui no canal. E hoje, mais vídeo que eu preciso falar com vocês. No vídeo de hoje, rapaziada, vamos estar falando sobre uma coisa que todo mundo gosta, né? Que é dinheiro, money, bumfumfa, remuneração. Quanto vai ser o salário do recruta pra agora, 2023? Será que vai ter aumento? Será que vai ter reajuste? Não sei, né? Vamos estar falando mais sobre isso no vídeo de hoje. Rapaziada, pra fazer esse vídeo aqui, eu fiz uma pequena pesquisa lá no meu Instagram. Perguntei a 6, 7, 8 guerreiros, né? Que estão servindo agora, em 2022, como recruta, pra saber quanto é que eles estão recebendo. E é a mesma média salarial que eu citei no primeiro vídeo, no começo do ano aí, beleza? De R$1.000 a R$1.500, pra vocês terem noção, beleza? Ainda não aumentou e é essa média salarial, segundo os guerreiros aí que me passaram, né? De R$1.000 a R$1.500, lógico, logo adianto pra vocês, né? Depende muito da região onde você mora, muito do estado onde você mora. Cada estado aí tem uma economia diferente, por isso que alguns estados recebem R$1.000, outros R$1.100, R$1.200, R$1.300, chegando aí a R$1.500. Inclusive, se você tá servindo agora em 2022 como recruta, deixa aí nos comentários quanto você tá recebendo, beleza? E quando vem esse aumento, eu não sei nem se pode realmente falar de aumento aí, né? Que tá nesse negócio de eleição e tudo mais, dependendo de quem ganhar, não sei nem se vai ter esse aumento, né? Mas quando vem esse aumento, esse reajuste aí, é de poucos porcentos ali, beleza? Inclusive, eu achei um site aqui, vou mostrar aqui na tela do meu computador pra vocês terem uma melhor noção do que eu quero falar, beleza? Então, eu pesquisei aí no Google, rapaziada, é o seguinte, salário do recruta pra 2023, pra ver se eu achava alguma informação, alguma notícia, algo do tipo aí especulando, né? Pra ver se tinha aumento. Então, eu achei esse site aqui, Glasdor, que é um site de pesquisa e ele fala aqui, ó, Salário do recruta em Brasil, a média salarial aqui, ó, média salarial, 1.196. Então, como eu falei pra vocês, pode ser de mil reais, aqui tá dizendo até 2 mil reais, lógico, dependendo de onde você mora, né? Mas a média salarial aí, a que a maioria dos guerreiros recebe é de 1.196 reais. Quando vem esse aumento que eu tô falando pra vocês, é um reajuste aí de alguns porcentos. Tem aqui alguns salários, né, que uns guerreiros aqui responderam a pesquisa dizendo, ó, Ah, eu recebo 1.212, eu recebo 1.110, eu recebo 1.213, eu recebo 1.159, aqui na Força Aérea, 1.193, na Marinha do Brasil, 1.187. Varia muito de local pra local, da região, né, de onde você mora. Esse é o salário básico, o salário médio, né, da galera aí que tá recebendo. Então, eu vou dar o exemplo desse salário que tá aqui, ó, 1.196, certo? 1.196, vamos lá, você tá recebendo 1.196 agora em 2022. E quando vem aí 2023, que vai ter aí um aumento, né, vai vir aí um reajuste, né? Então, de 1.196 vai pra 1.230, 1.240, 1.260, é mais ou menos isso aí, o aumento a cada ano, beleza? Lá em 2018, rapaziada, quando eu comecei a servir como recruta, né, era 957 reais que eu recebia, beleza? 957, 956, era mais ou menos isso aí, 950 reais. Isso aí, 2019 veio, aumentou um pouquinho 2021, aumentou um pouquinho 2022 e 2023, tá entendendo? Então, cada ano é igual o salário mínimo, cara, cada ano vai reajustando ali um pouquinho, certo? Então, não vai ser um negóciozão 100, 200, 300 reais a mais, não vai ser, beleza? Vai ser mais ou menos um reajuste. Porém, eu não encontrei nenhuma notícia, né, que confirmasse ali algum político, alguém questionando sobre o salário do recruta, até porque poucas pessoas falam sobre isso, beleza? Então, sobre o salário do recruta pra 2023, se vai ter aumento? Eu creio que vai ter esse reajuste aí, beleza? Mas saber quanto vai aumentar, a porcentagem que vai aumentar, infelizmente, ainda não sei. Tem que passar aí essa política, né, essa etapa de política que todos nós estamos passando aqui no Brasil pra saber se alguém vai falar sobre isso, se vai ter um aumento maior, um aumento menor, ou se vão manter o mesmo reajuste aí do ano passado, beleza? Pra saber quanto vai sair no bolso de cada um. Lembrando, rapaziada, que esse é o salário médio. Você tem direito também às passagens, certo? Você recebe aí também pelas passagens. Se você quer saber mais sobre isso, deixa nos comentários aí que eu faço um vídeo pra vocês falando todos os benefícios que o recruta recebe quando tá servindo no quartel, beleza? Plano de saúde, passagem, o salário dele, alimentação, fardamento. Eu faço um vídeo completo aí falando pra vocês, beleza? Então, o vídeo hoje é esse, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like pra faltar a ser, se inscreva no canal caso não for inscrito. Tamo junto, mais faixa abaixo, fui!